Olá, tudo bem com vocês? Aqui é novamente o seu grande amigo Roberto, da Infobax Sistemas, um dos melhores softwares de gestão para motéis do Brasil. Estamos aqui com o meu grande parceiro e amigo, já de longa data, Thiago, gestor e um dos fundadores da service em Blumenau. Cuida toda a parte gerencial da service e tem aí umas dicas para a gente bater um grande papo. Tudo bem, Thiago? Como é que você está? Tudo bem, Roberto? Tudo joia pela oportunidade de a gente distribuir esse material e poder agregar nos negócios. Perfeito, muito bom. Então, Thiago, conta para a gente quais são os cuidados principais que um gestor de qualquer segmento, mas o nosso foco hoje aqui é motel. É para você, gestor de motel, ter que ter cuidado com a sua contabilidade e também na hora da escolha dela, porque hoje existem muitas contabilidades que não fazem um bom trabalho, mas eu sei que a service faz um excelente trabalho, né, Thiago? Então, conta para nós quais são os principais cuidados que, na sua visão, é importante hoje para o gestor de negócio. Bom, Roberto, o primeiro passo bem importante é o empresário estar ciente do que ele espera de uma contabilidade. Certo. Hoje, num mundo de tantas informações, muita gente que quer tudo, mas não sabe exatamente o que ele quer. Perfeito. Então, o que você procura? Você procura um trabalho mais voltado para a parte tributária, mais voltado para a parte gerencial. Então, definindo bem essa necessidade, é que você vai poder fazer uma seleção melhor do escritório que você vai buscar. Perfeito. Então, tem escritórios que já estão se desenvolvendo mais nessa parte de gestão, com profissionais mais voltados para essa área, e também dentro de escritórios de contabilidade, muitos vão selecionando os ramos de atividade. Perfeito. Uns mais voltados para a área industrial, outros para a área de serviço. Então, você está segmentando hoje no mercado. Antes era muito bagunçado, vamos colocar assim. Eu acho que essa segmentação é importante, porque você vai ganhando mais experiência em determinada área. Então, para quem está nesse ramo moteleiro, é importante que procure empresas que já atuam nessa área. Com certeza, vai poder agregar mais para o seu negócio. Que vão conhecer mais e poder auxiliar melhor na gestão do seu motel. Perfeito. E o que você me diz para o moteleiro hoje, que você também já teve cliente motel, né? Sim. E para ele ter uma boa gestão contábil, o que ele precisa fazer no motel dele para ele ter uma boa gestão contábil? Bom, a gente atende motéis e também a parte hoteleira. Certo. Tem as suas particularidades, mas tem muita similaridade também. Com certeza. Essa atividade, ela possui várias atividades dentro de uma só. Certo. Você está falando de serviço, hospedagem, você está falando da parte de alimentação e você agrega outros serviços dentro desse negócio. Perfeito. É importante dividir isso. Você poder mensurar cada atividade dessa, se ela está dando resultado. Perfeito. Por mais que você vá olhar depois na última linha, se o todo está dando, mas poder dividir. Falar em centro de custos, né? Você poder mensurar se a parte de alimentação está me dando resultado, se a parte de serviço está me dando resultado. Se cada quarto, né? Também está me dando resultado. Perfeito. Isso é importantíssimo. É fundamental. Antes de olhar o resultado total, é ver o resultado individual de cada centro de custos. E como é que você vê isso que o dono de motel tem que cuidar? Ele tem que... Que tipo de mecanismo ele tem que utilizar para poder controlar essas métricas e ter essas métricas na sua visão? Bom, é fundamental a parte desse sistema. Até para poder dividir isso, poder lançar por cento de custos, um sistema vai auxiliar bastante. Certo. Muitos profissionais conhecem, utilizam bem o Excel, que é uma ferramenta auxiliar, que também ajuda bastante. A dificuldade do Excel é que em alguns momentos você não vai ter informação instantânea. Isso aí é uma dificuldade. O que acontece hoje, você poder ver no mesmo dia ou no dia seguinte esse acompanhamento. O Excel você tem que pegar a informação de algum lugar e... E tratar. E alimentar. Não vai saber o exato momento que o sistema poderia gerar isso para ti. Exatamente. Legal. Então, assim, hoje, primordialmente hoje na sua análise, para que o gestor consiga essas métricas, para ter uma boa gestão, é colocar um software, tanto um software como uma ferramenta, enfim, para que ele consiga controlar as as métricas. É isso, então? Sem dúvida. É fundamental ter uma ferramenta apropriada. Certo. E voltada para o seu negócio. E hoje, na tua visão, os empresários hoje estão tendo essa linha de ter um software, ou eles ainda estão com receio hoje, devido a ter o controle, o medo da informatização? Então, com esse mundo digital, com essa facilidade de informação, é muito visível a necessidade que o empresário tem de um software. Certo. E eu coloco o ponto mais crítico, não é a ter um software, e sim a como utilizar esse software. Hoje tem bom software de gestão no mercado, algumas áreas são mais limitadas. Perfeito. Mas o principal, Roberto, está na utilização. Se você tem uma ferramenta e não sabe utilizá-la, inserir a informação corretamente, e principalmente aproveitar a informação que está lá dentro, Com certeza. É a mesma coisa que você ter um baita carro e não saber dirigir. Não saber saber dirigir. É, ou não cuidar bem dele, não vai te dar o retorno que você pode ter. É, o software, pelo que nós analisamos, o gestor tem que utilizar o software como um aliado dele. Ele não pode deixar de alimentá-lo, deixar de analisá-lo com calma, para poder que ele tenha todas as métricas necessárias, não é Tiago? Perfeito. Se ele não utilizar, é a mesma coisa que ele está investindo em algo que não está correspondendo com a sua necessidade. Um erro muito comum é, você tem um software bom, você tem uma pessoa que alimenta ele com qualidade, Certo. Mas você só insere informação. Você não extrai. E não extrai. Isso. E não divisa dessa informação para o seu negócio. Isso acontece com muita frequência hoje? Muita frequência. Você vê volumes exorbitantes de informações sendo inseridas, lança contas a pagar, contas a receber e o software não traz nada de retorno porque o empresário não vai lá e capta a informação e utiliza isso para o negócio. Mas você disse que isso é falta de vontade, de conhecimento, falta de... O que falta para o gestor para ele que vá lá e busque essas informações na sua ferramenta? Naturalmente com a falta de conhecimento. Conhecimento. E a ferramenta pode oferecer para ele, então ele não conhece. Muitas vezes ele critica a ferramenta dizendo que não serve e tal, porque ele não dedicou o tempo necessário para conhecer a ferramenta que ele tem. Entendi. E outra por falta de conhecimento próprio, falta de buscar informação e saber o que ele precisa. Lembra que eu comentei que quando você vai buscar uma contabilidade, você tem que saber o que você quer. Só assim ela vai poder te dar o resultado. O software é na mesma linha. Se você não sabe o que você espera dele, dificilmente ele vai te dar de retorno. É complicado, né? Você investe em uma ferramenta para que ela te dê resultado, mas você não busca as informações e não se mune de conhecimento para poder. Eu acho que isso entra numa simples teoria, Tiago, na minha visão. Comodismo. O que você acha? É muito habitual da nossa área, da área de gestão. O empresário hoje, ele sempre tem uma área de especialidade, seja na parte de vendas ou na parte operacional. Certo. E ele acaba não exercendo a função do empresário. Que não é só vender, ou não é só cuidar da operação. Ele quer ficar na operação, ele não quer ter a operação de fora, né? O principal fortaleza do empresário é cuidar do negócio. Sim. Para cuidar do negócio tem que ter informação. Ele tem que olhar, sair da operação. Sair da operação. Ele tem que olhar... Em algum momento ele tem que dedicar esse mesmo tempo da operação para a gestão do negócio. Exatamente. E outro ponto que eu acho importante, a gente comentou muito a parte contábil e achei bem interessante os pontos que você citou. E vejo isso em muitos empresários hoje, não só o segmento moteleiro, que é o que nós estamos conversando hoje, mas em outros segmentos. Então, você moteleiro, você não está sozinho, tá? Tem muita gente ainda que tem muita informação, mas não sabe como utilizar. Mas eu falo para ti. Vá atrás dessas informações, simula de conhecimento. Tente sair da operação para que você tenha mais resultado do teu negócio. Só assim você vai conseguir ter as métricas necessárias. E outro ponto que eu vejo importante, Thiago, eu vejo se você concorda comigo. Como que ele deve ter, sabe, fazer, né, para controlar melhor o seu fluxo de caixa? Ele deve ter só sistema? Ele deve... Que métricas ele deve utilizar hoje na sua visão para poder controlar melhor o fluxo de caixa dele? Bom, antes de falar da forma de controle, quando se fala em fluxo de caixa, a gente olha muito para trás. Aham. Que é o registro da movimentação de caixa. Certo. É diferente do fluxo de caixa. Fluxo de caixa é você poder acompanhar o que você vai realizar de recebimentos e de pagamentos. Perfeito. Que habitualmente não é utilizada essa ferramenta, volta a falar dentro dos sistemas. O que é importante dentro do fluxo de caixa? É você não deixar faltar dinheiro para pagar a conta. Perfeito. E isso traz um custo de juros, né, de retrabalho, então... Buscar capital. Buscar capital. Investidor, empréstimo, isso acaba cantando várias dores de cabeça, né. Hoje o grande câncer das empresas é juros. Juros. E os juros vem da não administração do fluxo de caixa. Perfeito. Nítida a dificuldade de capital de giro. Então, a empresa não tem capital de giro, não administra o seu fluxo de caixa, o impacto vai ser juros. Então, aí volta a ferramenta. A necessidade de eu poder ter isso dentro de uma ferramenta para eu visualizar o que eu tenho que pagar na próxima semana. O que eu tenho que pagar dentro do mês. Vou ter recurso necessário? Vou ter que captar esse recurso num banco ou num desconto, num adiantamento de cartão? Certo. O que vai me custar mais caro? Eu adiantar o cartão ou eu pagar um juros do boleto? Aí sim faz sentido a administração do fluxo de caixa. Certo. Não é somente o registro do passado, e nem olhar no meu fichário, nem o que eu tenho para pagar e para receber hoje. Certo. Ou conforme o que entra eu vou fazer os pagamentos. Então, o fluxo de caixa você tem que poder ter uma visão de curto prazo, pode ser de uma semana, e de um prazo maior, de 30, 60 dias. Então, ele tem que começar a controlar isso com métricas, né? E isso vai ter um outro ponto muito importante, né? Como não ficar no vermelho? Bom, o primeiro ponto pra não ficar no vermelho é saber se está no vermelho ou não. Pois é. E como é que o dono de motel pode fazer isso, do teu ponto de vista, Thiago? Pela vivência dentro, não só no ramo hoteleiro, moteleiro, mas de outros segmentos também, é muito nítida a dificuldade que o empresário tem de saber se o seu negócio está dando resultado ou não. Certo. Então, você se propõe a ter um negócio pra dar lucro. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, com certeza. Assim como um maratonista se propõe a diminuir o tempo, pra saber se ele está diminuindo, ele precisa medir o tempo dele. Exato. E o empresário se propõe a ter lucro, mas ele não mede se ele está tendo lucro ou não. Certo. Então, o primeiro passo é registro. Aí a gente volta lá. Uma ferramenta auxiliar, ou um sistema, ou um Excel, algo que possa dar essa informação. Eu preciso saber se o meu negócio, a operação dele dá resultado, se eu posso fazer um investimento. Então, o primeiro passo pra você não ficar no vermelho, ou poder reverter a situação de um prejuízo, é medir. Medir. Ali é a forma que você vai poder ver o que eu preciso melhorar, em que áreas eu estou tendo um custo maior, se a proporção da minha folha está acima do que deveria ser. Então, sem essa medida é impossível. Então, o ponto principal é, por bom funcionamento, bom nível de fluxo de caixa, um bom nível de dinheiro, pra que ele tenha isso, ele tem que começar a controlar todo o seu andar de tanto contos a pagar, controlar o seu pagamento, controlar o seu financeiro, e principalmente, poder ter essas métricas que ele, a curto ou a médio prazo, ele consiga ter essas informações. E como você vê a parte de metas? É interessante ele ter metas em cada meta na métrica? Vamos colocar assim, nos centros de custo ele deveria ter uma meta? Não. Essa meta tem margem? Não tem hoje? Como é que é isso na tua visão, Thiago? Bom, passando esse passo da medida, você começa a ter referência. Certo. Porque sem uma referência você não pode definir uma meta. Como é que eu quero aumentar 10% se eu não sei 10% do quê? Exato. Então, já passei dessa fase, hoje eu já tenho as medidas, aí eu posso aumentar a minha performance. Começa a experimentar, então. Quero aumentar o volume de faturamento, o número de hospedagens. A partir daí você já tem uma referência, um padrão. Certo. Você vai ver se está adequado àquele padrão. E é fundamental, sim, uma definição de meta. Quer dizer, se eu estou investindo em uma ação de marketing, em uma promoção, é para aumentar a performance. Certo. Para melhorar. Certo. E a definição de meta vem com base nisso. E aí? Eu tenho o número X hoje, eu quero atingir X mais Y. Então, mas primeiro eu volto a repetir e dou muita ênfase nisso, você tem que saber qual é o X que você tem hoje. Se não, eu só quero aumentar, quero aumentar 10%, 20%, mas de quanto? De quanto, exatamente. Qual é o ponto de partida? Exatamente. Então, o principal é saber o seu ponto de partida, para depois estipular as métricas de aumento de faturamento, se uma promoção vai dar resultado, mas ele tem que também ter como medir isso, né? Se não tivesse a medição, o termômetro para regular tanto o seu fluxo de caixa, como o seu faturamento ou as provisões, ele não vai conseguir nada, tá, Tiago? Exatamente. Então tá. Não tem a referência. Então, é isso aí, para você, dono de motel, que quer melhorar o seu fluxo de caixa, que quer começar a ter retorno no seu negócio, tá aí algumas dicas que eu e o Tiago levantamos aqui, que são primordiais para que você tenha uma boa saúde financeira. Novamente, Tiago, agradeço a você, agradeço aqui a Service, essa estrutura linda, que maravilhosa, que nos está disponibilizando, para que a gente possa continuar essa parceria e, novamente, a gente agradecer por ter abrido o teu espaço na sua agenda, que é bem corrida, é bem movimentada, para que a gente pudesse tirar essas dicas fundamentais para uma boa gestão de empresa, um bom gestor de negócio. Muito obrigado, Tiago. Eu tenho que te agradecer. Um grande abraço. Agradeço aí a oportunidade. A Service hoje, como eu falei, está bem voltada para estar do lado do empresário. Que ótimo! Não só na parte fiscal, contábil, que é fundamental, mas como gestão do negócio também. Então, dá certo. Conte com a gente, conte com o Tiago, vou deixar o contato dele logo abaixo aqui e você continue nos acompanhando, nossos vídeos, nossas ideias e tenho certeza que você vai tirar grandes resultados financeiros e bons resultados de conhecimento para o seu negócio. Um grande abraço e até a próxima! Obrigado. Tchau, tchau.